Clique Noite, hoje de volta aqui a Kennedy, no setor de confeitaria da Kennedy. Estou com a Cris, com ele também, que é o chefe da confeitaria. Vocês viram nos últimos programas, nós preparamos aqui dois bolos de Páscoa, com temas de Páscoa deliciosos, com chocolate alpino. Gente, fantástico! Cris, novamente, obrigado pelo carinho. E hoje nós vamos mostrar, a gente já tinha dito, inclusive na matéria anterior, que nós íamos mostrar ovos de Páscoa. Aquele famoso ovo de Páscoa de colher, que é show de bola. Sai muito, né Cris? Sai, sai bastante. É legal porque é uma evolução dos ovos de Páscoa. Antigamente era aquele ovo, só com aqueles bombonzinhos dentro e tal, aqueles bombonzinhos, não tinha nada dentro. E a evolução foi criando, 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 e hoje o ovo de colher é algo que mexe muito com a vontade das pessoas. É, que acaba sendo mais apetitoso, porque não sai do comum, já tem o recheio diferenciado. E fora a casca do chocolate, que acaba sendo uma qualidade muito superior do que os ovinhos de bombonz. É, inclusive tem que ser uma casca até mais grossa, né? Sim, sim. Tem que ser uma casca mais poderosa, né? Exatamente. Para aguentar também o recheio, né? Eu queria... E com o recheio de creme cheese com óleo. Com óleo? Hum, ovo de Páscoa sabor óleo. Legal isso, hein? Creme cheese com óleo. Olha que bacana. Vamos lá, vamos começar. Então, ô Cris, são N sabores também, né? De ovos de Páscoa, de colher. É, a gente tem esses novos sabores que ele acabou de falar. E os sabores são novos? São, esse é o primeiro ano que a gente vai fazer. E precisa todo ano ter sabores diferentes, né? Ah, sempre tem que ter alguma coisa em novidade, né? Algumas coisas a gente lança, funciona, outras não funcionam. Lógico que tem os tradicionais ali que não pode faltar, que é o trufado e brigadeiro. Isso daí é certeza que tem uma boa aceitação. E aí a gente tenta inovar todo ano, fazer algum ovo diferente. A gente fez o ovo de creme brûlée, que esse daí pegou, então esse ano vai continuar tendo. Ovo de creme brûlée? Isso. Gente, que delícia, olha isso. Muito bom. Isso é diferente, eu não vejo isso em algum lugar normalmente por aí, não. É, a gente acabou... O creme brûlée, o que você colocou aqui, Lê? Aqui eu coloquei o avelã. Avelã? Isso. E aqui o que é? Nozes, amendoim? Esse daqui? Não, aqui. O que você colocou aí? É avelã. Avelã com a Nutella. Com a Nutella, isso. Avelã com a Nutella. Então o creme brûlée, esse aí ficou. Esse tá. Esse já tá. A gente não vai estar nem fazendo aqui hoje, ele já tá na linha aí, foi sucesso. Ele tem recheado, hein, Cris? Olha isso. É legal esse tipo de ovo de colher, porque você pode compartilhar, né? Você pega a colherzinha, na caixinha já vem com uma colher, depois você vai mostrar o produto pronto, né? Já vem com a colher. Mas você pode ir em casa e compartilhar com a família. Cada um com uma colher, ó, vamos dividir esse recheio. E aí você já compra vários, porque é pra poder, né? Você teve três, quatro sabores diferentes. Compartilhar, né? Pra compartilhar. E aí a casca, cada um quebra um pedaço e vai comendo. Olha que legal. Exatamente. Não é? Mas é isso mesmo, né? Bacana isso. E tem a pessoa com aquela vontade mesmo de chocolate, que é o chocolatra total. Por exemplo, eu assim? Aí come tudo de uma vez. A pessoa, pra ela comer esse ovo sozinho assim de uma vez, vou te falar, hein, criança, vocês têm que gostar bastante de comer bem, porque dá pra compartilhar, gente. É delicioso. Olha que lindo. Que decoração linda. Bom, eu não vou mentir, eu comeria ele agora. Eu vou conversando aqui com a Cris e com ele e vou comendo. Até o final da matéria já teria acabado. Eu gosto bastante de chocolate, mas olha, legal, hein? É, esse é Nutella, né? Com os apaixonados por Nutella. Um prato cheio. Legal, hein? Bem legal. E agora nós vamos fazer qual? Vamos fazer o de creme cheese com óleo. Creme cheese com óleo. Então, vamos lá. Aí aquele bastante recheio também. Linda casca de chocolate, brilhante, né? É. Bem bonito, bem bonito. Tudo feito com muito carinho aqui na própria Kennedy. Então, Cris, então brigadeiro e Nutella sai direto. Aqui é a casquinha do óleo, é isso? Isso. Olha que legal, gente. É o óleo já triturado. Já o óleo triturado. E aí, creme brulê, o que mais sai? Olha aí. Olha que legal, gente. Então, vocês lançam sempre novidades. Todo ano, então, tem aí uma série de sabores diferentes. O quê? Uns 10 sabores, Cris? Mais ou menos, por ano? Acho que esse ano vai ficar, são quatro, oito, né? Oito sabores. Oito sabores. Oito sabores. E aí a gente vai sentindo o que vai ser o retorno, né? Sim. Se vai, de repente, apostamos no óleo e aí a venda não correspondeu, aí o ano que vem a gente vai ter que substituir. A gente tenta um novo recheio. Ah, mas esse óleo eu vou falar, hein? Eu acho que esse óleo vai ficar. Legal, né, gente? Bem bacana. E aí você vem, leva o seu pra casa, já vai dividindo e compartilhando com a família. Ah, só lembrando, né? Não usava nem falar, mas estamos todos aqui de touquinha, né? Que é importante. A gente tá aqui, lamentado, né? Olha aí, com a marca da Kennedy pra você. Lindo. Que lindo. Finalizamos. Esses aqui a gente finalizou. E aí vocês colocam? Na caixinha. Na caixinha. Na caixinha. Na caixinha. Não vai ficar ao contrário. Olha aí que bacana, gente. Só pra vocês poderem ver como é que fica, né? Armazenado. Evidentemente, depois vem a tampinha, aquela coisa toda. Olha que lindo o produto. Que lindo. É assim que vocês encontram na vitrine aqui da Kennedy. E assim, com a tampa bonitinha, enfim. Vocês levam pra casa pra poder presentear a amiga, o familiar, esposo, os filhos. Ou pra você se auto-presentear, que também é legal, né, Cris? Com certeza. Vai, bem obrigado, né? Qual que você gosta mais, Cris? Ah, eu sou mais no tradicional, né? Tradicional? O negócio é trufada. Trufada. Exatamente. Fica a dica. Experimenta a todos. Muito legal. Mais uma caixinha aqui. Pra gente poder mostrar também esse ovo lindo. Média de quanto nós temos aqui, de gramas? Qual que é o peso médio de cada um? Médio, né, evidentemente. Média de 350 gramas. 450 gramas. 400 gramas. É a média. Legal. Um belo peso. 350, 400, é um belo peso. Muito legal. A gente primeiro come com os olhos, né? Isso todo mundo já sabe. Então, aqui você come com os olhos e com o paladar. Porque essa junção de sabores e prazeres que a Kennedy oferece, uma das poucas no ABC em São Paulo tem. Então, obrigado, Cris. Parabéns, Eli. Parabéns, viu, querido? Parabéns. A gente volta, tá bom? Nos próximos programas a gente vai mostrar mais cascas com os ovos aqui de ovos de Páscoa da Kennedy. Cascas recheadas de colher pra todo mundo poder aproveitar agora na Páscoa. Valeu.